Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Pra ser meu nome André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos falar desse mega lançamento da Natura que está dando o que falar? Que nada mais, nada menos que o Una Brilho Gente, o Una Brilho, ele veio pra campanha 16, que acho que começa em outubro, tá? Acho que começo de outubro aí, nós já vamos ter lá no Espaço Digital Gente, aproveitem que tem muitas promoções lá no meu Espaço Digital Vou deixar aqui abaixo, tanto fixado nos comentários quanto na decisão do vídeo, o link clicável e os cupons ativos do momento pra vocês aproveitarem Eu já tinha feito o vídeo de primeiras impressões, tá? Agora eu vou trazer a resenha completa Então ele vem nessa caixinha toda brilhante, tem 75ml E o que diz aqui? Oriental doce, floral intenso, inspirada nos brilhos reluzentes das noites badaladas nas maquiagens iluminares e na força feminina Então ele diz aqui, gente, que ele é um... É... que ele é um perfume festeiro, né? Um perfume bem baladeiro, então um perfume noturno Brilho e força e poder A fragrância única e exclusiva da Natura Una Da Natura Una combina perfeitamente beleza, presença e feminilidade através do Del Perfum Una Brilho Eles não falaram ainda todas as notas, tá? Eles só falam que o Una Brilho contém notas ousadas Da Pripioca e Pimenta Rosa Que contrastam com a presença e a sofisticação de um buquê de flores brancas A doçura e o conforto do Camaru Envolvem e assinam o Del Perfum Una Brilho E a embalagem é a coisa mais linda Esse dourado super chiquérrimo É... como eu já falei na resenha Logo que eu borrifo ele Eu sinto muita baunilha A baunilha se predomina logo nos primeiros segundos Depois ele dá o ar dessa pimenta Então eu sinto aqui a pimenta, né? A pimenta rosa nele aqui É... E um omiscarado que dá um leve frescor assim De... de saída É... mas assim Na minha pele o que mais predominou foi a doçura aqui É... da baunilha E desse cumaru também Que temos aqui o cumaru Que deixa ele bem mais adocicado Ele lembra, gente É... como diz essas maquiagens Ele tem um leve atalcadinho Que lembra cheirinho de maquiagem O Una Tradicional Também tem um cheirinho assim de maquiagem, né? Ele também tem um atalcado Mas ele não me lembrou o Una Tradicional, tá gente? Ele não me lembrou o Una Tradicional E ele tem essa nota É... Essa... essa nota atalcadinha Que deixa assim Aquele cheirinho de maquiagem, tá? E aqui temos também É... o jasmin Eu sinto também o jasmin Não diz também que tem jasmin Mas eu sinto aqui o jasmin, né? Que ele tem aqui buquê de flores brancas Então eu sinto ele É... essa parte do jasmin Um... Um leve toque de bergamota também, tá gente? Então eu sinto essa... essa... essa partezinha de bergamota Mas a bonilha na minha pele Ela predomina Ele tem esse DNA do... do... do sor, né? De todos os... os Unas, né? Aí eu até pensei Nossa, ele não parece com nenhum Tá? Eu já vou referir aqui Mas ele me lembrou, tá gente? Ele me lembrou o Una Infinito, tá? Ele deu essa... essa lembrada na minha pele No Una Infinito Porque na minha pele O Una Infinito O Una Infinito Fica muito cheiro de baunilha E aqui no Una Brilha A baunilha também predominou muito Então assim Digamos que ele ficou parecido um pouco Com o Una... É... Com o Una Infinito Porém com uma pegada assim Mais... é... fresca aí da pimenta É um leve... é um escarado Atalcado aí de maquiagem Então vamos dizer que é uma junção É... Do Una tradicional Talvez por esse cheirinho de maquiagem Junto com o Una Infinito É... A Natura também falou Que o Una Brilho E o Una Contrast São o mesmo perfume, né? Que foi lançado Se eu não me engano Na Argentina, né? O Una Contrast Infelizmente, né gente? Eu não consegui ter acesso A Una Contrast Eu não... não consegui, tá? Ter... Mas a Natura falou Que é o mesmo perfume Então, assim... Eu vou acreditar No que me falaram, tá bom? Porque assim eu não tenho Una Contrast Pra poder fazer Essa comparação Então ele é um perfume assim Festeiro Um perfume baladeiro É... Pra noite mesmo Ele... Ele tem uma projeção Assim de duas horas E fixa pra mais de oito horas, tá? Eu senti ele pare a pare Vocês me perguntaram Se ele tinha a mesma fixação No Artisan Tanto o Artisan Una Infinito Una Blush É... Una Senses Todos os Unas Na minha pele Eles só saem no banho O único assim Que é o mais fraquinho Que fica menos tempo Que eu sinto ele bem levezinho Que é o Una Tradicional, tá gente? O Una Tradicional Ele fica bem mais leve Na minha pele Porém os outros Unas Unas Somos Unas Extinta Eles passam de mais de oito horas E aquele perfume Se você não lavar o cabelo Fica aqui Aqui na nuca E fica até o dia seguinte Enfim Mas eu achei sim Que ele lembra, né? Una Infinito E lembra também, né gente? Vamos dizer que ele Ele lembra, né? Tem uma leve lembrança De um primo Baratinho, né? Do Scandal Como assim O Infinito também lembra, né? Ele lembra, né? É... O primo também baratinho Do Scandal E eu senti isso também No Una Brilho Pode ser coisa da minha cabeça Na minha pele? Pode ser, gente Olha, eu passei O Una Infinito aqui E o Una Brilho O que eu falo O que eu sinto Que no Una Brilho Ele fica mais um frescor Ele fica mais amiscarado Ele fica mais Esse toque da pimenta, né? E esse cheirinho de maquiagem Que eu não sinto Aqui no Una Infinito O Una Infinito Pra mim Ele é... Ele é... Como se fosse assim? Mel com baunilha Ele é bem doce Ele é bem doce Ele é um doce assim Ao extremo, tá? Aqui já é um doce assim Mais mulherão Já é um doce mais... Mais... Não é aquele cheiro de comida, sabe? Aqui eu já sinto Uma vontade de morder No Una Infinito Enfim, gente Meio assim Na minha pele No meu pH Eu achei o Una Brilho Lembra sim Una Infinito Tem essa pegada aí A baunilhada Porém, como eu falei Aqui ele é mais fresco Mais amiscarado Apimentado E o cheirinho de maquiagem Tá bom? Então é isso, meu povo Já me diz aqui Se vocês vão comprar, gente Ele vai vir com preço promocional De R$292,90 Por R$204,90 Então já comentem aqui Se vocês vão comprar Enfim, tá, gente? Mas assim Ah, eu tenho Una Infinito Eu não vou ter Una Brilho Tenha os dois, gente Tenha os dois Porque sim Eles lembram Mas não são iguais Tá bom? Um lembra o outro Mas não são iguais Esse daqui Ele é muito mais Fresquinho Mais assim Como diz Mais mulherão chique Elegante Sabe? Então é isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente